Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo Bom galera, nesse vídeo eu quero trazer mais um unboxing aí pro canal Galera, esse vídeo vai ficar para domingo porque o vídeo de sexta eu não consegui enviar, beleza? Eu queria deixar esse vídeo aqui, um vídeo especial aqui pra vocês, beleza? Então vai ser esse vídeo galera, o unboxing do meu novo celular Galera, esse aqui é o meu primeiro celular top de linha que eu comprei na caixa, tá ligado? Comprei da loja mesmo, tá ligado? Que eu já tive outro, só que porém é vergonzados, né galera? Então, esse aqui vai ser o primeiro top de linha que eu tenho assim E galera, eu tava em comprar um Moto G3, só que daí eu vi, eu falei Pô, eu vou comprar um Moto G3, eu ia comprar um Moto G Turbo Eu falei, ah pô, eu vou comprar Daí eu fiquei pesquisando, pesquisando, queria um celular top de linha que fosse barato Fosse tela Full HD, gravar assim em 4K, essas coisas que vocês sabem, né galera? E eu achei essa belezinha aqui, o Lenovo Vibe Galera, deixa eu mostrar aqui pra vocês, é o Lenovo Vibe, beleza? E bom, vou mostrar um pouco dos destaques desse celular Deixa eu mostrar aqui um pouquinho pra vocês Opa, deixa eu virar aqui Então galera, ele tem duas caixas de sonhos estéreos da Adobe, beleza? São a Adobe Atmos, beleza? Ele tem uma tela de 5,5 polegadas Full HD Ele tem uma câmera frontal de 5 megapixels e uma traseira de 13 megapixels Tem um processador octa-core com 32GB de memória interna E 22GB de memória RAM, vocês podem estar vendo aqui E aqui fala um pouquinho da bateria, que é de 3300 mAh E ele é 4G e ele é dual chip, beleza galera? E vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês nessa parte, que também é um pouquinho interessante Vocês estarão vendo Então aqui é o Lenovo Vibe A7010 Ele é 4G, tem dois chips e é 32GB de memória interna Ele é na cor preta, beleza? Tem preto e branco, eu peguei a preta, né galera? Então bora lá fazer esse unboxing, galera Tipo, mano, eu queria muito um celular top de linha Vocês não estão ligados? Ainda mais esse daqui tem tela Full HD, essas cores Então deixa eu abrir ele aqui Beleza Então temos aqui o bichinho Tá aqui o Lenovo Vibe Vou tirar ele aqui pra vocês Depois eu mostro ele Mas enfim, ele é assim aqui E aqui na frente ele é bem fino, tá? Depois eu mostro ele aqui pra vocês Vou deixar ele aqui no canto por enquanto Aqui é caixa, gente Tem essa espécie de caminha Que aqui ficam os manuais, beleza? Eu vou abrir só pra mostrar, né? Quem lê manual hoje em dia Põe aqui os manuais dele Lenovo Vibe Os manuais, beleza? Bem importante isso, né? Galera, agora uma coisa, ó Importantíssima Que a Lenovo, mano, tá de parabéns Olha aqui, galera A Lenovo já mandou uma capinha, galera Sério, ó É uma capinha, ó Não é de silicone É uma capinha de acrílico Que, mano Isso é foda demais, galera Poucas empresas mandam isso com o celular E a Lenovo está mandando, velho Parabéns mesmo para a Lenovo Então tá aqui, galera Quem não sabe, a Lenovo Dona da Motorola, tá? Então esse celular aqui tem bastante Parecido com os da Motorola, né? Aqui nós temos Deixa eu abrir aqui Bom, galera Abrir aqui era só puxar Eu tava com medo Que eu tenho medo de rasgar as coisas Quando eu compro uma caixa, velho Eu gosto de guardar ela, tá ligado? Então eu não quero que quebre nada A gente tem um cabo A gente tem um cabo USB Deixa eu ver É 2.0, tá? Não é aquele azul 3.0 Então tá aqui um cabo pra carregar, né? Um cabo de muita boa qualidade, tá, galera? Os fones de ouvido Bom, galera Então tá aqui os fones de ouvido São fones de ouvido Intra-voliculares, né? Os fones Bom, eu gosto desse tipo de fone Não daqueles outros, né, galera? Que vem com celulares como o Moto G Vem com alguns da Samsung, né? Como o J5 Tem o J7 também Esse tipo de fone aqui, né, galera? Câmara não está ajudando a focar Mas é esse tipo de fone aqui Que ele vem com Que todos os fones vêm Que é esse controladorzinho aqui Que eu não sei como bem vocês estão vendo Que é o microfone, né? Do controlador de música E aqui, galera Tem a marca da Lenovo, beleza? Que não está querendo dar foco Mas vocês estão vendo aí Lenovo Bom, galera Agora vamos lá para o carregador, beleza? Então tá aqui o carregador É um carregador turbo, beleza? Ô, galera Então está aqui o carregador dele É um carregador da Lenovo Mesmo, beleza? Como você pode estar vendo Nessa aqui a câmera focou Então é um carregador turbo Ele carrega o celular muito mais rápido Que os carregadores normais Que vêm com outros celulares, tá? Só para mostrar aí para vocês Esse daqui vai ter que focar Isso, garoto Essa câmera ajudou, hein, galera? Então Ela aqui, galera Tem uma ponte de alimentação De 240 volts E ela passa para o celular 5.12 amperes, beleza? Então é um carregador tipo Top, mas muito bom mesmo Bom, galera Agora passei as coisas para o lado E vamos para o celular Que está bem aqui O Lenovo Vibe Aqui na frente dele Eu vou tirar essa primeira película Aqui, né, mano? Porque senão vocês não vão ver nada Então está aqui O celular, ele é assim, beleza? O Lenovo Vibe Eu já coloquei uma película de vidro, né, galera? Porque vai se cair no chão Já tem a película que ajuda Eu também A capinha eu deixei com ele Que vem mesmo Eu não pretendo comprar com cedo, né? Que já vem com a capinha Que é uma capinha muito boa Melhor as caras de silicone, né, galera? Aqui atrás nós temos uma textura fosca Aqui temos o leitor de impressão digital Que esse celular tem leitor de impressão digital O flash duplo de LED Com a câmera de 13 megapixels Aqui na frente nós temos a câmera de 5 megapixels Que vocês estão vendo aqui E é só isso aqui Vou ligar ele aqui para vocês Deixa eu ligar aqui Beleza, então está aqui, galera Ele, inclusive, pode ver Ele é bastante parecido com o Moto G Aqui eu não vou colocar minha senha Vou desbloquear com impressão digital Deixa eu mostrar aqui para vocês Eu desbloqueei com a mão direita Mas eu vou colocar a esquerda, ó Vai dar erro Vou colocar a direita Tem que colocar bem certinho Ele desbloqueei Então, é muito bom mesmo, galera É bem parecido com o Touch ID da Apple Touch ID Deixa eu dar um zoom aqui na câmera Para vocês verem Aí Better, better, better Então fica aqui O celular fica só um pouquinho para cá Então está aqui, galera Está aqui a tela dele É uma tela Full HD Certo? Então está aqui o celular, galera Basicamente ele é assim Ele é bem rápido Ele tem 2GB de RAM 32GB de memória interna Botamos aqui para vocês Configurar Vamos lá Armazenamento Onde está você, meu filho? Armazenamento Espaço total 32GB Espaço disponível 23GB É claro que tem tudo Para o sistema e tal, né, galera? Espaço muito respeitável De 20GB aí Para a gente estar usando, né, galera? Então Esse daqui foi um unboxing, galera Aqui nós temos os botões dele, né? O celular é muito bom mesmo Eu estava querendo ele faz tempo Uma coisa bacana também Eu vou desligar aqui a tela Eu vou colocar o dedo aqui Para desbloquear, ó Ele já liga também Se eu faço assim Ele desliga a tela E Para ligar É só colocar o dedo aqui Ele já liga É bem bacana mesmo Esse celular, galera Então Esse daqui foi um unboxing, galera Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram do vídeo Deixa aquele like, aquele favorito E se inscrevam no canal Se não estiverem inscritos, beleza? É isso Valeu Até a próxima Tchau